Olá! 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 Nós somos a Equipa de Oração. Olá! Equipa de Oração! Nós ficamos aqui durante estes três dias e fomos um bocadinho, a Equipa de Oração é um bocadinho diferente. Como uma oragame. Todos têm na cadeirinha um papel deste escondido. Vamos todos pegar. E vamos todos, apontados em três, vamos construir um barquinho igual a este. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixe, dois, quatro. E para os dois. Um, dois, três. Um. 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 É só que não funcionava, não era? Sobre ele se um grande, assim, quando ele não começou? E agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. Agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. Agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. Agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. Agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. Agora a resposta é a minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. A minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. A minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. A minha chata lá, deixa eu sair um batim de fã. É fácil, hein? Não. É fácil, hein? É um, dois, três e... 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 OE! 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 OE!